Pois a Rádio Boa Nova está então de visita à Zóra Ibérica, esta conhecida empresa na zona industrial de Oliveira do Hospital. Estamos a conhecer de que forma também esta empresa se readaptou em tempos de pandemia. Sabemos que é fornecedora das máscaras que estão a ser distribuídas no Conselho de Oliveira do Hospital, mas também na região, no país e também a empresa está a exportar máscaras e não só, portanto, material de proteção neste cenário de pandemia da Covid-19. Engenheiro Joaquim Pratas, esta foi então uma forma que a empresa teve de poder dar a volta neste cenário de pandemia. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado desde já pela vossa visita. Efetivamente, este período muito controlado, ou seja, esta pandemia, o Covid-19, veio afetar e de que modo todas as empresas textas, nomeadamente a Zóra Ibérica. A Zóra Ibérica teve que, no dia 18, tomar a decisão de encerrar, ou seja, de mandar os seus trabalhadores para a lay-off. No entanto, fruto do problema existente seria também, surgiu nesse momento, a janela da oportunidade de tentar ajudar a situação que existia no país, ou seja, havia falta de algum material cirúrgico, nomeadamente de batas, de máscaras, de todo o equipamento que os técnicos de saúde tanto necessitavam nesse período. E foi com esse intuito, e foi com essa preocupação, que a Zóra Ibérica, com os seus técnicos, veio para o terreno, logo no dia 1 de Abril, começar a desenvolver esses produtos. Portanto, em casa, estavam quantos trabalhadores? Estavam 220 trabalhadores. E nessa data, o que foi feito foi os técnicos de manutenção, os modelistas, os técnicos de confecção, e junto com a minha presença, efetivamente, fomos junto da classe médica, recolhemos peças de vestuário, que eles tanto necessitavam e que tanto havia falta no mercado, e tomámos a iniciativa de as copiar, de criar modelagem para elas, de ir à procura de matérias-primas para elas, e junto do município, efetivamente, houve o meu contacto ao Sr. Presidente da Câmara, que aceitou a ideia, aceitou o nosso projeto, aceitou, efetivamente, com preocupação também o facto destes postos de trabalho serem mantidos no Conselho. Esse é o principal objetivo da Zóra Ibérica, é trabalhar nesse sentido, e foi com esse intuito que desenvolvemos todos esses produtos. Efetivamente, a Zóra Ibérica tem automatismos, tem uma capacidade de produção instalada para produzir casacos e calças, mas tivemos que nos readaptar, tivemos que aproveitar esses equipamentos, tivemos que redefinir todos os nossos layouts, no sentido de, hoje em dia, termos a Zóra Ibérica a trabalhar apenas e exclusivamente nesse tipo de produtos. visto que as cadeias de abastecimento global que nos compram os nossos principais clientes, neste momento não estarem a vender, ou seja, a procura do tipo de produto que normalmente fabricamos, não existe no mercado. Portanto, não há, nesta altura, quem vos compre calças e cintas acos? Sim, há encomendas, efetivamente, eu ainda possuo uma carteira de encomendas, mas que não têm data de entrega, ou seja, estão suspensas. As encomendas não estão canceladas, eu tenho encomendas em casa para, se eu necessitar colocar as pessoas a fazê-las, mas, seguramente, o meu cliente não as vai aceitar, então, não é óbvio eu estar a produzir para se toque. Então, vou sim continuar com esta estratégia de continuar a produzir estes mesmos produtos que tanta procura tem no mercado. Engenheiro, quem são, então, agora os meus clientes? Os meus clientes são as IPSS, são municípios, são as CIM regionais, que estão a adquirir, por sua vez, para distribuir gratuitamente pelas comunidades, são empresas internacionais, ou seja, cadeias de distribuição internacionais, que já se dedicavam a este tipo de produtos, ou seja, e são hospitais, são todas as empresas ligadas à área da saúde. Nomeadamente, também existem empresas, empresas dos diversos setores, que necessitam de máscaras para a distribuição aos seus trabalhadores gratuitamente, que também estamos a fornecer, optando essas empresas por uma situação, fazendo um pouco de marketing, ou seja, em vez de estarem, como era habitualmente feito, a distribuir uma caneta, a distribuir uma t-shirt, hoje em dia, o que essas empresas fazem é distribuir uma máscara, que é o bem mais utilizado e mais procurado e útil nas empresas e fora das empresas. Portanto, utilizam bens desse género como merchandising? Exatamente, é isso mesmo. E estamos a estampar com os logotipos dessas mesmas empresas, temos já bastantes, bastantes empresas a seguir este tipo de produto e a comprar esse produto. Portanto, esses são agora os bens de primeira necessidade? Eu penso que sim, a par da alimentação e da farmácia, os produtos de farmacêuticos, estes são os bens de primeira necessidade, e nós, a indústria tem isto a nível nacional, penso que devemos todos aproveitar este setor, este, digamos, esta janela de oportunidade que é produzir este tipo de artigos. Engenheiro, tem junto de si, portanto, exatamente um manquim, podemos dizer assim, com os produtos que vocês agora estão a produzir? Sim, para ter um bocadinho a noção, aqui há, antes do dia 18 de março, este manquim estava vestido com um fato. Hoje em dia, os clientes que visitam a fábrica não é à procura de fatos, mas sim à procura deste tipo de artigos, de batas, de toucas, de pezinhos, de cógulas, de máscaras, e então nada mais, nada melhor para apresentar ao cliente, o tal manquim vestido com os produtos que a fábrica está neste momento a produzir. Quantas trabalhadoras têm nesta altura na empresa? Ora bem, neste momento a empresa tem 146 trabalhadores que se encontram a fabricar, na íntegra, só estes tipos de artigos. Por uma questão de precaução, foi desde o início tomada aqui uma diligência, isto é, sabemos e temos a perfeita noção que ter 140 pessoas numa área produtiva de 3 mil metros quadrados é um pouco arriscado, ou seja, ter a presença de tantas pessoas juntas, e então fizemos e tomámos a iniciativa de partir este grupo em dois, ou seja, trazemos um grupo a trabalhar das 7 da manhã às 13 horas e outros das 13 e 15, para não se cruzarem, às 19 e 15. Traz-nos alguns encargos adicionais, a nível de consumo de energias, mas na minha ótica é preferível eu correr e suportar esse custo e ter o risco mais diminuto de contágio aqui na fábrica. Muito bem, também dizer que um grupo de funcionários não está presente porque se encontram com os seus filhos, aguardam os seus filhos em casa. Sim, exatamente. Hoje, ao dia 1 de junho, já há as pessoas que têm os filhos abaixo dos 3 anos que já poderão começar a regressar e todas as outras se estão a tomar conta dos filhos. Essas são as únicas pessoas que hoje em dia não temos na empresa a trabalhar, mas que irão retomar o seu trabalho nos próximos dias. Engenheiro, como é que perspectiva os próximos tempos? Quando é que acha que pode voltar à confeção dos casacos, das calças, à produção normal da empresa? É sim, chegar à normalidade não vejo isto muito fácil, não vejo isto nos próximos 6 meses, nem possivelmente no próximo ano. Agora vejo sim que haverá a possibilidade de trabalhar, de coexistirem os dois tipos de produtos, ou seja, de andar a produzir os produtos habituais em conjunto com os produtos de hoje. Daí a minha definição de layouts, daí o meu investimento em algumas máquinas, é na remodelação da fábrica, um dos pavilhões já o estou a transformar para produzir apenas este tipo de produtos cirúrgicos, de acordo com as normas e com as regras que o mercado assim necessita. Agora em termos de confeção, temos que pensar que o verão está completamente perdido, isto é, as empresas, as marcas não venderam e dificilmente vão conseguir vender, ou seja, nesta fase de abertura, o verão está comprometido, vamos esperar que o inverno comece a mexer já com a indústria, comecem a cair algumas encomendas. Agora na minha perspectiva, novas coleções, é que o ritmo não vai ser um ritmo normal, vai ser um ritmo muito baixo, ou seja, daí termos a necessidade, se quisermos, ou se termos que ter a obrigatoriedade de pensar e manter todos estes postos de trabalhos, é conseguir ter um misto de encomendas nestes produtos, que serão necessários nestes próximos anos, porque não estou a imaginar a Ásia conseguir repor todos os estoques que existiam destes produtos, daí a nossa produção poder ser bastante escolada, quer para Portugal, quer para os restantes países da Europa e África, e mesmo os Estados Unidos, os Estados Unidos neste momento também já estão a procurar produtos desses, daí ser a estratégia da empresa é manter assim em sintonia os dois produtos em simultâneo na fábrica. Mas esta pandemia foi de facto um rombo grande para o setor da conversão? Um rombo muito grande, ou seja, estamos a falar de eu nestes três meses que temos, ou seja, o maio, o abril e o março, a faturação, neste caso da Azor Ibérica, foi inferior ao mês habitual da empresa. Isto é uma coisa dramática, digamos. Efetivamente será complicado este ano recuperar, ou seja, este ano é um ano para virar a página e pensar que o ano de 2021 será o ano para começar a recuperar o que se perdeu em 2020. Portanto, mas há que ter confiança, não é? Para que possam dar-se a volta à situação. Não, confiança existe, vontade existe, os meus colaboradores, que é o meu principal ativo, ou seja, esta empresa é o que é hoje, graças aos colaboradores que eu tenho, sempre cresceu nesta política e com eles todos unidos, com todos eles a remarem no mesmo sentido, dificilmente esta empresa irá adalar ou irá, nem sequer penso nisso, ou seja, eu só penso em caminhar para a frente e nada mais. Muito bem, muito obrigada, muito sucesso para a empresa. Muito obrigado também.